Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e hoje é o nosso quadro de final de semana, aquele quadro que a galera vai seitar no sofá, tá afim de comprar um carro novo e fala, hum, vou dar uma pesquisada aí, vou ver o que tem de bom no YouTube e sem querer encontra o nosso canal, é rapaziada. E aí ele entra na playlist, vai ver ali as agências de automóveis e acaba comprando aquele carro tão sonhado, ó que chique hein, ou apenas vai se distrair e quem sabe lá no futuro, hum, aquele carro que eu vi no canal do Leandro, acho que eu vou lá comprar hein, é rapaziada. Então, temos essas opções, então, 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 está aí esse novo quadro do canal, né, que é visitando as concessionárias, estamos no quarto episódio, olha só rapaziada. E qual que é o seu cenário que nós fomos visitar? Hum, já está aí né, vocês já sabem, a GM, é meus queridos, fomos visitar, opa, não deixa eu derrubar vocês não, senão vocês vão ficar com tontura aí. Vamos visitar a GM, é, a GM é uma queridinha particular minha, né, meu pai teve GM, eu tive dois GMs, né, temos o nosso Astra antiguinho aí da GM, o carro muito bacana. E, vamos lá ver as novidades, o que que tem de novo no mercado, os preços, dá uma olhada ali geral, eu creio que vocês vão gostar e quem sabe, né, até onde vocês vai levar um pra casa aí, né, quem sabe, quem sabe. Bora lá galera, visitar a concessionária da GM. Fui, vambora, vem comigo. Fui, vambora, vem comigo. Fui, vambora. Fui, vambora, vem comigo. Legenda Adriana Zanotto Fala rapaziada, chegamos aqui na Vigorito de Guarulhos Vamos mostrar as novidades que tem aqui pra vocês E está aqui nessa concessionária, me traz recordação né Que em 96, meu pai tirou um Corsa aqui GL 1.6 É rapaziada, um passo tempo né Estamos aqui agora filmando pra vocês É um lugar aqui, tenho bastante recordações Quando eu tinha vindo o Vector, vim buscar peça aqui Então é bem legal, bem familiar Vamos estar mostrando novidades pra vocês aqui no canal E pra começar rapaziada, tem essa nova Spin Vou mostrar um pouquinho pra vocês E o Homero que está aqui, vai estar nos orientando Falando o preço, as novidades aí que tem nela no mercado A nova Spin, acompanha aí, vamos dar uma olhadinha Bonito hein rapaziada USB, entrada de ar, tá bem legal São sete lugares E aí, fala um pouquinho pra nós aí da novidades É, novo lançamento aqui da GM, tá Essa é a Spin, essa aqui é a Spin Premiere Sete lugares, tá A Spin agora ela tem quatro versões A versão Premiere, a versão LTZ, versão LT automática E a versão LT manual, tá A partir de 119,900 A versão de entrada Essa versão Premiere, 144,990 Tá bonito hein rapaziada Tá bonito Sete lugares, né Um espaço ou sete lugares Exatamente, aqui rebate tudo, tá Você volta Também né É rapaziada Agora ela vem com seis airbags Partida no botão O painel você pode deixar em várias cores, né Você tem a opção de mudar a coloração do painel Wi-Fi nativo Ando automático de seis velocidades Vem já com carregamento por indução E ar-condicionado digital Na versão Premiere e na versão LTZ Rapaziada, era uma caprichada, né É, era outro veículo, né E essa tela gigante Quanto que é essa tela aí Essa tela é de seis polegadas Sete polegadas, né Rapaz, dá a impressão que é até maior É maior porque já vem com abertura Já vem também com painel Já todo digital Mudou completamente a nossa Spin Spin 2005 Aqui rapaziada, o Start Stop Gente, tá bonitinho Que legal Essa aqui quem é o nosso taxista Ô, taxista Motorização, gente Não mudou Não é turbo, tá É um motor aspirado De 111 cavalos A frente mudou muito, né Uma grade em LED aqui Já, ó Paróis em LED Grade coméia Tá aí o nosso novo Mais novo e recente lançamento Da GM A Spin 2025 Muito legal Vamos mostrar pra galera Tem a Montana aí também É, Montana Montana Premiere também Essa é a Premiere Essa é a Premiere Já vem também Com ar-condicionado digital Todo em couro O aparelho dela é bem parecido Com a Spin Bem parecido com a Spin Bem parecido Só que não é digital, né Ele tem dois relógios analógicos E o digital é só no centro Aí rapaziada Bem legal Aqui imitação de couro É É É um plástico Mas, nossa Imita couro perfeito Aqui já é couro mesmo Olha só que legal É Bem trabalhado As peças, né Os plásticos Me gostei Que é bem trabalhado Os plásticos Aqui já é tudo plástico Mas, bem trabalhado Rapaziada Vou colocar um A luz aqui pra vocês Aqui, ó Atrás Estomadinhas Bem legal Seis herbex Seis herbex Já Vem também com o Santo Antônio De série Já Rápido e perto De série Roda escurecida Dezessete Já vem, ó Câmera de ré Já vem também com o sensor De estacionamento Ah, que legal Sistema de amantecedor Amantecedor Capacidade em litros De oitocentos e setenta e quatro litros Seiscentos e trinta quilos Muito bom Já vem aqui Pra porta marítima, já É, vamos fazer Também é levinho É Não é um É pesado Fiz e entre aqui, ó Sensor, chave presencial Apertou, abriu Partida no botão também Râmbio automático De seis velocidades E o motor 1.2 turbo Cento e trinta e três cavalos Bacana, hein, rapaziada Espaço bem fundo aqui Pra você colocar Algumas coisas, né Que serve pra colocar uns cartões Um lenço Alguma coisa assim Bem legal Bacana E a full LED, viu Faróis e full LED Full LED Show de bola, rapaziada As novidades aí Nova Spin Nova Montana Cheio de novidade aí No mercado E a Vamos dar uma olhadinha Qual é a Atraca Tem a Atraca É Premiere Tem a Atraca De entrada também A Premiere Top de linha Para a galera Para a galera ver Como aqui é a Atraca De linha Deixa eu mostrar primeiro aqui O controle Já vem com a assinatura em LED, né Essa aqui é a Nova Tracker Pessoal Eu pessoalmente Não conhecia ela Tá bacana também, viu O sensor de estacionamento na frente Os acabamentos também Aqui é o couro Bem Bem legal Aqui Tá bem próximo de um plástico Emborrachado Alguns acabamentos Aqui também, né É plástico Mas com imitação de couro Que dá um requinte no carro, né A mídia voltada para o motorista Lembra bastante dos Hondas, né Rapaziada, bonita, viu Olha o desenho do banco Que legal Tecido Lá dentro que abre A trajeto do clássico As entradinhas também USB Entrada tipo C, né Teto Teto solar Bem grande o teto Bacana, hein rapaziada Olha o tecido Que legal, viu Dá um charme Esse pedacinho De tecido Aqui no couro Tá legal Diferente, rapaziada Pra vocês aqui Por outro ângulo Legal Essa daqui Tá saindo quanto? Essa nossa Tracker Premier Qual que é a diferença? Roda 17 Diamantada Esse carro já vem com teto panorâmico Já com motor 1.2 Tubo De 133 cavalos Vem com 11.7 Ar-condicionado digital E motor 1.2 Tubo De 133 cavalos Esse carro tá saindo A partir de 169 Bacana, rapaziada Por dentro E as configurações É a mesma coisa do hatch Mas aí a gente vai estar falando Sobre o hatch Vou mostrar pra vocês aqui O novo Onix 2024 E agora eu vou estar mostrando No hatch Que é a mesma configuração Do sedã Só muda a mala Mas é É carroceria, claro Mas o hatch As configurações É tudo a mesma coisa Você tava falando pra Eu aqui agora Em off Fala pra galera Dessa novidade Que tem nos carros Que é uma É um grande Como que eu posso falar? Diferencial É É um adereço a mais Fala pra galera Na linha Onix Hatch Na Onix Plus Que é o sedã E na Tracker Premier Nós temos o Easy Park O assistente de estacionamento Top hein rapaziada É algo a mais Que muitos carros Da faixa etária Não tem Não tem Verdade Imagina Um Onix Com o Easy Park Normalmente não tem Easy Park Nessa linha Nessa linha hatch Surpreende Porque as vezes O pessoal Vê o Onix Como é um carro médio É um carro Exato Tem algo De carro freio De luxo Já vem completinho Já todo em couro Já também já vem Com alerta do ponto cego A luz diurna Também Que é o ledzinho diurno Também Que você mostra lá na frente Também Ar-condicionado digital Seis airbags No carro É tão pequenininho Também A linha GM Toda agora É com seis airbags Bacana Aí rapaziada Um couro diferenciado De outro tom Uma saleta de atos escovado Bem legal Aqui o couro mais claro Imitando ali da porta Dá uma diferenciada Bem legal mesmo Rapaziada Carregamento celular A mídia é bem parecida A mídia é bem parecida Com a da Tracker Se não for A é igual Bacana Aqui já é um plástico Mas é um plástico Trabalhado É legal Por mais que esteja de plástico Mas pelo menos Tem um acabamento Tem um álbum Não é um plástico Liso comum Banco é bem molinho Bem macio Entradas Aqui o USB Aqui Detalhe encarpetado Para não ficar riscando Estragando Cuidado a mais Bem legal Gostei Bem fundo Aqui Legal rapaziada Porta copos Bacana Vou mostrar Outro lado Para vocês Esse aqui Já é o nosso Último carro Nós já vamos Estar finalizando Outro Núvio Esse já Não achei iluminação Aqui Talvez nada Bacana E aqui Os sensores Está vendo O Easy Park Funcionar Porque ele Calcula A vaga Do lado direito Do lado esquerdo Então Toda a extremidade Do carro Tem os sensores Para você fazer A baliza Chique Chique hein rapaziada A galera aí Que não consegue Estacionar Tem um carro Que ajuda bastante Para quem tem Dificuldade para estacionar Agora não tem mais Tinha uma amiga minha Que ela só tinha Uno Não tinha outro carro Porque tinha medo De ter outro carro E ela não estacionava Tinha que alguém Estacionar para ela Por mais que Tinha espaço Esse já não tem problema Isso aqui estaciona sozinha Você solta o volante E ele já Estaciona para você Para rapaziada Que tem medo de baliza Esse é o carro ideal Para vocês E quanto está saindo O preço desse Onix Onix Premier A partir de 119,900 Já 25 24,25 Que chique hein rapaziada E aquele ali É o Onix esportivo O Onix esportivo Aquele é o Onix RS Está saindo 115,900 Mas é De conforto De acessórios Esse aqui tem mais Tem mais Que ele lá É mais esportivo Com aerofólio Grade coméia Mas esse aqui Já é mais completo Já ar-condicionado digital Vem esse Que ele já não vem Com ar-digital Aquele ali é mais Para a garotada Que gosta de carro esportivo É, que gosta mais esportivo Só vou mostrar Para vocês aqui Por fora galera Mas praticamente É a mesma coisa E tem até menos acessórios Ter o folha Esse é turbão Mas é O banco já é de tecido Não é couro Praticamente a mesma coisa Até menos acessórios Que o outro Não tem start-stop Para a galera Que curte e gosta É aquele carro raiz Né rapaziada Aquela carangona Raiz Mas bonito Bonito Esse RS Está saindo quanto Homero? 115 e 900 115 e 900 E a motorização É a mesma desse A mesma motorização 1.0 Turbo 116 cavalos É isso aí Rapaziada Me despedindo aqui Do Homero Homero Obrigadão Obrigado Pela sua atenção Imagina que é isso E essa daí É as novidades Galera Que está aqui Na Vigorito Na GM Guarulhos Qualquer coisa Venha visitar aqui Procura o Homero Que ele vai te atender Vai te ajudar No que você precisar Abraço galera Ficou com Deus Tchau, tchau Fui